Amizade Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em vão É se dar sem esperar É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há Maior valor não há É feito em vão É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar